Passamos a apresentar Nos Passos de Maria Por isso eu canto contigo, Maria O Poderoso fez por mim maravilha Nos Passos de Maria nos encontramos com Jesus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Obrigado a você que nos acompanha mais uma vez Pelas redes sociais da nossa diocese O nosso programa, o nosso momento de reflexão Junto de Nossa Senhora E hoje, de todo o coração, celebramos Nossa Senhora do Desterro Refletimos sobre esse título Vamos meditar juntos Aqui na nossa diocese temos uma tradição tão bonita De celebrar Nossa Senhora do Desterro No último sábado do mês Hoje nós vamos falar um pouquinho Neste sábado, um pouquinho Sobre a Virgem do Desterro Nossa Senhora, São José Que fogem para o Egito Junto com seu filho Jesus O livrando do mal, da morte e das garras de Herodes Peçamos a Nossa Senhora que ela Como tantas e tantas mães Nos ajude Nós que somos os seus filhos A sermos livres e libertos De tantos e tantos males na vida Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Obrigado a você por rezar conosco hoje de novo Mais uma vez Você que é sempre fiel ao nosso momento de encontro Nos Passos de Maria Que Nossa Senhora nos ajude, meus irmãos A fugir das situações Que o mal nos oferece E que Nossa Senhora Nas vezes que nós perdemos as forças Possa nos carregar no colo Como carregou o seu filho Jesus Meu irmão e minha irmã A nossa diocese tem uma tradição belíssima Que na cidade de Casa Branca Lá no alto da colina No santuário tão bonito Dedicado a Nossa Senhora do Desterro Celebrar a festa da Virgem No último domingo de agosto Nesse mês tão lindo vocacional Nós celebramos Nossa Senhora Como aquela mãe Que cuida das vocações E como aquela mãe Que desterra todos os males Do nosso caminho E da nossa vida Lá em Casa Branca Meu irmão e minha irmã Por uma intenção De um coronel que sofria angústias E prometeu a Nossa Senhora Que se ela desterrasse Essas angústias da vida dele Se ela tirasse Essas angústias De seu coração Ele faria uma capela No alto da colina E assim aconteceu Meus irmãos e minhas irmãs Essa capela hoje É um belo santuário Que acolhe tantos irmãos nossos Tantos filhos de Maria Tantos fiéis Que lá buscam o amor O carinho E o cuidado da mãe A figura da virgem Do desterro Meus irmãos É tido na Bíblia E anunciado Na fuga do Egito Quando o anjo avisa José Que Herodes Iria matar o menino E fala pra ele Olha Pega o menino E sua mãe José Foge para o Egito E eles fugiram Montado num burrinho Lá no Egito Ficaram protegidos Pela graça de Deus Contra a fúria do Herodes Essa devoção se espalhou Por tantos e tantos lugares Essa devoção também faz parte Das dores de Maria Mas Nossa Senhora Firme No seu propósito E confiante No amor e na graça De Deus Viveu tudo isso Sem perder a esperança Que a Senhora do desterro Que a Nossa Diocese Vai celebrar Domingo No outro domingo No último domingo De agosto Possa desterrar Da nossa vida Possa tirar Da nossa vida Possa nos auxiliar A superar Na nossa vida Tantas dificuldades Tanto sofrimento E tanta dor Que Nossa Senhora Possa desterrar Da nossa vida Essa pandemia Que Nossa Senhora Possa nos ajudar A fugir do mal E de tudo aquilo Que nos afasta Do seu amor de mãe E da proteção E da graça Do seu filho Jesus Que Nossa Senhora Nos ajude Meus irmãos A vencer o mal Que nos rodeia E que muitas vezes Nós acabamos semeando Com as nossas atitudes Que Nossa Senhora Nos ensine A seguir os seus passos Porque nos passos De Maria Nós seguimos Jesus Bem pertinho Da imagem De Nossa Senhora Do desterro Vamos fazer A nossa oração Vamos pedir Que Nossa Senhora Abençoe Nossas famílias Abençoe O nosso povo Livre o nosso povo De todo o mal E conceda Ao nosso povo As graças E bênçãos Do céu Ó bem-aventurada Virgem Maria Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo Salvador do mundo Rainha do céu E da terra Advogada dos pecadores Auxiliadora dos cristãos Protetora dos pobres Consoladora dos tristes Amparo dos órfãos E viúvas Alívio das almas penantes Socorro dos aflitos Desterradora das indigências Das calamidades Dos inimigos corporais E espirituais Da morte cruel Dos tormentos eternos E todo o mal Dos maus pensamentos Dos sonhos pavorosos De tudo aquilo Que nos causa horror Minha Mãe amada Eu prostrado agora Aos vossos pés Cheio de arrependimento Dos pecados Por vosso intermédio Imploro perdão a Deus Infinitamente bom Rogai ao vosso divino Filho Jesus Por nossas famílias Para que ele Desterre de nossas vidas Todos os males Nos dê perdão De nossos pecados E nos enriqueça Com sua divina graça E misericórdia Cobre-nos Com o vosso manto maternal Ó divina estrela Dos montes Desterrai de nós Todos os males Afugentai de nós A peste E essa pandemia Para que possamos Por vosso intermédio Obter de Deus A cura de todas As doenças Do corpo e da alma E encontrarmos As portas dos céus Sempre abertas E convosco Ser felizes Para e por Toda Eternidade Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Do desterro Rogai por nós Que o Senhor Nos abençoe Nos guarde E nos proteja O Senhor esteja Convosco Ele está no meio De nós Por intercessão Da Virgem Santa do Desterro Senhora Nossa Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Meu irmão E minha irmã Você que rezou Conosco Você que participou Conosco De mais um programa Nos Passos de Maria Obrigado pelo seu carinho Obrigado pela sua presença De maneira virtual Através dos meios De comunicação Obrigado por você Enriquecer a nossa diocese Com teu carinho Com a tua oração Com aquilo que você Compartilha De bom Que nós fazemos Nos nossos meios De comunicação Obrigado você Por amar Nossa Senhora Fiquem com Deus Com as bênçãos Da Virgem Mãe do Desterro E até o próximo Se Deus quiser Salve Maria Nos Passos de Maria Por isso eu canto Contigo Maria O Pocais O Pocais Obrigado.